vai se diminuir. Por isso que a gente não faz isso, de ter a lista. Faz mais pra frente e pode ser que a gente ainda crie uma listinha com bastante coisa em comum. Mas menos usada, né? É, exatamente. Não porque estar no mercado agora não seja legal. Pelo contrário, se estar no mercado é porque é legal. A pessoa fala assim, aleluia, aleluia, tá batido. Mas só tá batido, não é que tá batido. É que ela é muito boa. E todo mundo resolveu usar. Não é essa? Não é que ela é aleluia. Ah, verdade. Ela não é, vamos falar assim, nossa, mas tá batido já, né? Não, não é que tá batido. Ela é muito boa e todo mundo gosta dela e ninguém quer perder a oportunidade de usar ela. Só que eu vou acabar perdendo essa oportunidade. Hã? Por quê? Você não vai usar? Eu tinha colocado ela como opção na minha entrada, mas acho que a gente vai colocar a nossa música mesmo na minha entrada. Na sua entrada? É. Tá em vermelho aí, ó. Tá até em vermelho. A gente tem uma música. Daí eu fiquei na dúvida de colocar o aleluia já por causa que é bonito e tá todo mundo usando, né? Sim. Mas aí depois eu pensei, ah, daí eu vou colocar a nossa música numa coisa menos importante, né? É isso, é isso. É isso. Se tem uma música especial, eu acho que se tem uma música que é da história e tal, tudo isso, eu acho que tem que ter. É isso, eu acho que tem uma música que tem uma música que tem que ter. É isso, eu acho que tem uma música que tem que ter. E aí, eu acho que tem uma música que tem uma música que tem que ter. E aí, eu acho que tem uma música que tem uma música que tem que ter.